Muito bom dia! Chegou a hora das ofertas imbatíveis do Ferracine, que além de tudo te dá prêmios e te dá muitos prêmios. Tá vendo esse monte de prêmios que o Lucas tava te mostrando? Isso tudo você tá concorrendo só baixando o aplicativo do Ferracine, o Clube Mais do Ferracine, e cadastrando seu CPF. Você pode fazer isso na loja, em qualquer uma das três lojas do Ferracine. Também, porque no Ferracine é assim, comprou, pois o CPF tá concorrendo. São quase 30 prêmios, além de giros da sorte, que você faz nos próprios tótens de atendimento do supermercado, e você ganha uma chance de rodar a roleta a cada R$ 70,00 em compras, e não precisa ser de uma vez. Você veio hoje comprar pão, amanhã comprar carne, depois comprar presunto e queijo, deu R$ 70,00, você já tem direito a girar a roleta e concorrer a vale-compras. Se vai ter sorteio de vale-compras maior também, vá comprando e vá informando do seu CPF. E o Natal Mágico do Ferracine, que tá cheio de panetones e chocotones, e tudo que você imagina, o Lucas tá te mostrando detalhadamente. A gente também tem as aves do Natal, obviamente que você já encontra as aves do Natal, e o conselho do Boni é compre já, não é ligue já, é compre já, porque depois você sabe que o Natal vai chegando mais perto, os fornecedores vão aumentando o preço, o Ferracine com sua equipe, o Francisco, o André, brigam que é uma maravilha pro preço ficar baixo, mas já tá dada a sugestão, aproveite já. Como você pode aproveitar, por exemplo, pra presentear os seus funcionários com as cestas de Natal, cestas de Natal do Ferracine. Tem pra todo tipo, tem pro amigo da prateleira 1 até o amigo da prateleira 10. Tem todo tipo de cesta, pra não deixar essa data passar em branco. Agora se seu amigo se contenta com corote, tem corote na promoção também, 3,79. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo ao maior e melhor adega de supermercado da nossa região, porque são 3, né, então é a maior. Olha quanto vinho pro final do ano, olha quanto frisante pro final do ano, quanto a champanhe pro final do ano. Não venha me perguntar a diferença de frisante e champanhe, que eu não sei. Eu sei que quem bebe gosta. Quer mais promoção? Tem promoção pra você e tá aqui, ó, whisky black and white, 1 litro, 69,90. Tem cervejas também na promoção e você vai ficar chocado com os preços. Primeiro, 600ml, vamos mostrar 600, litrão, todas elas acabam compensando pra quem bebe, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher. Quando tem mais que um bebendo, tá compensando. Bebe sozinho, tem oferta nas Romarinhos, 2,49, você encontra a Skol 300ml. Eu vi aqui também que tá 2,84 a cerveja moinho real, 2,84 a moinho real, mas tem mais oferta pra você. A Smith 44 tá saindo 2,79. Quer mais oferta? A gente te mostra. Antártica, 3,29 reais. E olha o preço da burguesa no pack, 2,17 reais. 2,17 reais. Tem bud e long neck por 4,49 reais. E agora a gente vai acelerar, porque como é ao vivo, a gente vai junto acompanhando as ofertas do Ferracini, que tá bombando. Toda a linha de refrigerantes 15, por exemplo, por 4,39 reais, você não fez o cadastro. Se você já fez o seu cadastro, 4,19 reais. Tô vendo que tem lata de Guaraná Antártica também na promoção pra você aproveitar. Tem suco, é aquele suco tipo uma Guari, só que esse é outra marca. Mesma coisa, viu? 2,89. Suco Indy pra você rolando promoção, 68 centavos. O suco Indy, 68 centavos. Quer mais preço bom? Você encontra no Ferracini, você pode ter certeza, viu? Vem comigo que eu mostro que tem preço baixo. Olha o arroz em pó do São João, 29 reais e 95 centavos. Já que eu estou no açougue, o horário tá propício pra isso. Tem lombo suíno por 19,87. Frango inteiro, 7,99. Costela por 23,78. Picanha fatiada já o ponto da Mondelli, 39,99. Ponta de peito bovina, 29,98. Tem linguiça pra churrasco, filé de frango. E tem tudo pra sua feijoada também. E sabe o que é bom? É tudo na promoção. Porque eu tô vendo aqui que tem calabeza, 22,95. Tem bacon, 27,90. Tem o kit feijoada já, 45 reais e 90 centavos. Já vem salgado. Você pode desalgar algumas coisas e outras não. É só pro feijão preto que também tá com preço bom no Ferracini. Falando em preço bom, e eu sei que isso você vai precisar sempre. Tá aqui no meio do corredor. Vamos ver quanto é que tá custando. Ah, Ferracini! Por isso é bom comprar aqui. São 12 rolos de papel higiênico Elite por R$16,95. R$16,95. Mulherada, absorvente íntimos por R$3,79. Todo mundo ficando com um sorriso lindo por R$2,35. R$2,35, pasta de dente, close up. Você tá precisando do quê? Qual sabonete? Tem todos os tipos pra você no Ferracini. Olha que maravilha, todos os tipos. E pra não dizer que não mostrei e não falei, olha os shampoos que maravilha. Viu? É variedade, é versatilidade. É tudo que você precisa, você encontra no Ferracini. Falando nisso, eu falei pra você que tinha long neck, não falei? Dá uma olhada aqui, ó. R$4,49. E sabe o que é o pior de tudo? Bem no dia que o Boni resolve quebrar as regras, né? Mostrar o supermercado inteiro ao vivo, tá todo mundo aqui hoje. Todo mundo no supermercado. Vamos que vamos que as ofertas não param. É, água sanitária candura, 2 litros. R$4,99. R$4,99 água sanitária candura. Mas tem mais, viu? Tem sabão em pó, Dixam pra você. Mais fácil. Você já tem na sua casa aquele pote que toda... Minha mãe pelo menos tem. É, que você coloca o sabão em pó. R$7,99. Mas, se você já baixou o aplicativo ou fez o seu cadastro, vai pagar só R$6,99. Do Tixam, da IP. É bom, é do bem, é IP. Você sabe o quanto vale a pena. Assim como a maciante IP, R$7,79. Esse preço que você tá vendo aí é pra quem não fez o cadastro, viu? Quem fez o cadastro paga R$7,79 do IP. Viu? Pra quê? IP é bom. Você sabe disso. E tem nas três lojas, viu? As três lojas do Ferracine. Tanto aqui na Rui Barbosa, tanto a loja do Novo Horizonte, como a loja do Jardim Santa Helena. Tem todas essas ofertas pra você. O Lucas vai dar um rolê aleatório pelo hortifruti. E eu vou falando o preço. Tem mamão papai a R$8,95 quilo. Banana prata R$12,90 ao quilo. Tem mamão formosa por R$6,38 quilo. O ovo, ó, o ovo tá R$7,69 com R$12,00, tá? Tem também batata na promoção por R$5,99. Maçã tá na promoção. O que mais? Laranja pera R$5,95. Melancia. Melancia também tá na promoção. Tem banana nanica na promoção. Meu Deus, quanta promoção, hein? É coisa boa, viu? Vamos continuar mostrando pra vocês ofertas e mais ofertas. Nós estamos ao vivo, hein? Lembrando que estamos ao vivo. Vai falar comigo? Vamos falar ao vivo. Vamos, então tá bom. Obrigado pelas ofertas. O pessoal agradece, viu? Ó, precisou de bebida gelada? Você encontra no Ferracine antes do rolê, tá? E o Lucas tá te mostrando tudo que você encontra em congelados, também, com o menor preço. Finalizando aqui, ó, você viu todos os itens de Natal. Tem margarina sua preferida? Tem no Ferracine, mas tem quali também na promoção pra você aproveitar, tá? Caso queira. Tem danoninho na promoção? Claro que tem. Aquele pra criançada, R$2,68. Tem frimeza, aquele de bandeja, R$4,99. Vai tendo ideia das maravilhas. Tem caixa de lacta também, caixa de bombom lacta na promoção. E agora a gente vai fazer, digamos, um apanhado de ofertas desse corredor. Azeite de oliva, R$23,87. Tem vinagre por R$2,55. Maionese Hellmann, R$8,98. Tem ketchup a partir. Esse é Ponzan. Olha, é bom. Eu já comi, já experimentei esse aqui, viu? Pode comprar que é bom. R$7,89. Você tá vendo palmito também na promoção. É R$10,95. Tem sardinha na promoção por R$4,55. Quer ver o molho de tomate, se não vai ser o menor preço? Ou se vai, tenho certeza disso. R$1,49. Aí você volta aqui e junta com a linha da... Basilar? É Basilar. Basilar. Oh, Basilar é bom demais. R$3,19 espaguete ou parafuso. O pessoal não gosta muito. Mas essa é a melhor prova de que o que é bom tá aqui. Olha quanta gente comprando as mais de 200... São mais de 200 variedades de comidas e afins que o Ferracini faz. Mostra. Vamos mostrar, Lucas. Porque o povo tá comprando e tem de tudo aqui, viu? Tem desde o arroz, feijão, mistura separado com salada separada. Ou o marmitex pronto. Doces pra sobremesa. Tem lanche natural. Tem água de coco. Tem suco de laranja. Tem as frutas que eu já te mostrei. Picadinhas. Você encontra também no Ferracini. E agora eu tô no setor de bolachas e cafés. Temos promoção? Sempre temos promoção. Ah, que delícia. É negresco ainda, hein? Tem água na boca. Tem negresco na promoção por R$2,28. Tem mais. Tem a linha Renata laminado, maisena. Todos estão, né? Na promoção. Toda a linha Renata, esses pacotes que vem em três. Maisena, cream cracker, coco. Ó que maravilha! R$4,69. E tem também café. Tem café na promoção. R$17,99. Vocês ficam colocando aí na internet café a R$30,00. Aqui no Ferracini não tem café a R$30,00, né? Café é bom pelo preço que ser justo, de mercado. Assim como o Nescau, tamanho família, R$11,78. Viu? Eu tava falando das comidas. Lá tem até sushi aqui, viu? Tem até sushi, sashimi, derivados de peixes, pra você que gosta. E chegamos ao bazar. No bazar tem o quê? Tudo que você precisa pra sua casa ficar parecendo nova. Sabe? Pra vizinha não... Meu Deus! Ela continua com esse centro de mesa, ou com essa taça, ou com esse copo, ou com essa banqueta pra eu sentar, viu? Tem ventilador, tem formas, tem taças pro final do ano, copos, ou até copo. Tá bom? Você vai falar, ah, não uso taça na minha casa. Tá bom, mas vamos trocar de copo? Deixar esses copos antigos que você tem? Olha cada copo bonito. O Lucas tá mostrando a Havaianas. Eu vou ficar aqui vendo copos enquanto o Lucas vai indo. Porque não é preciso falar do leite, meu Deus do céu. Leite também tá barato. A Havaianas, a partir de R$22,98. Ó só quanta oferta boa. Ó quanta oferta boa em todos os setores. E eu termino com uma das melhores ofertas do Estado. R$4,49. Estava demorando pra falhar a voz. R$4,49. Preço campeão leite Hércules pra você aqui no Ferracini. Sabe o que é bom? É o integral, é o semidesnatado e o desnatado. E aí você aproveita falando em leite e passa na padaria. Já pega um pão, já pega qualquer um dos deliciosos pães que você encontra. Feitos pela equipe do Ferracini. Assim como eu falei das comidas, tem os doces, salgados. Tudo feito aqui, viu? Tudo feito no dia, fresquinho. Olha lá. E agora vai chegando, ó. O pessoal vai aproveitando. Já vai pegando. Eles vão pondo aqui, vai enchendo e já vai levando. Tem um aniversário rapidinho. Precisa levar alguma coisa, ó. Foi frito hoje. Dá tempo. Corre buscar. Quer um almoço pronto? Tem uma Armitex. Só vim buscar. É o Ferracini com três unidades em Jaú. Você pode fazer a festa que você vai economizar e ainda concorrer a muitos prêmios. Então fica combinado desse jeito. Três Ferracini pra você. A gente se encontra em um deles. Porque o importante é vir até o Ferracini, ver que vale a pena e comprar, economizar e torcer pra ganhar.